Diga só, e um desses aqui vai ser vaso que vai representar a obra, pode falar pra quem tá do teu lado, diga Fala, Deus vai te usar, meu irmão, não é tu que manda não, é Ele que manda em você, fala pra Ele Ó, posso dar lugar pra Deus na revelação e na libertação? Que aconteceu, olha só, o que aconteceu em Rio Bonito, foi forte, não foi não? Uma menina de nove anos foi batizada no Espírito Santo, quem viu esse vídeo? Foi poderoso ou não foi? Agora, eu vou postar umas fortes ainda A minha de nove anos foi batizada no Espírito Santo, desse lado, mas a do outro, uma menina linda Linda, né amor? Cadê? Minha mão não tá mais aí É, nós Eu só Jesus na minha vida, é Júnior Deus abençoe, irmão E aí eu fui lá, nove anos, linda, baixinha, maguinha, eu botei a cabeça com a cabeça dela e falei assim, ó Sai! Quando eu fiz isso, o demônio manifestou dentro dela E aí eu, quando eu pisei assim, ó Caiu ela e ao mesmo tempo a avó, as duas, ficou processa Aí eu falei assim, ó E a mãe que luta aqui vai ser alcançada Porque aonde a porta abriu é fechada E aí, olha pra mim, isso eu vou falar é muito forte A mãe dela é do Espiritismo E Deus libertou a família Deixa eu te explicar uma coisa que ninguém falou Eu vou pregar uma coisa, Deus mudou já O diabo entra na casa de pessoas que servem a Deus, sim ou não? Fala, depende Porque na tua casa, pode... Quem mora na tua casa? Segurei, Webber Quem mora na tua casa? Eu, minha esposa e minha filha Você, sua esposa e sua filha Quem mora na tua casa? Eu, minha esposa e meus cinco filhos Televisão aqui não existe, tá ligado, né? Tem uma tribo E os teus filhos já estão crescendo Então, então, Thaís, tá crescendo Só que tem um negócio Quando você começa a crescer, João Quando você começa a crescer Você começa a ganhar responsabilidade Sabe o que que fazem, Hugo? Pega a chave da casa E coloca na mão dos filhos E aí, sabe quando você vai chegar em casa? Tu vai chegar em casa? E apareceu Eu falei assim, ó Não sei o que, meu amor Aí tu não tava aqui Olha só É assim na casa que eu morava com meu pai? Daqui a pouco ele aparece aí com o boleto Já passou Minha mãe e eu Então, às vezes, minha mãe chegava em casa Quem tava na casa? Eu e o Rafinha Rafinha era meu amigo Às vezes, chegava em casa Quem tava em casa? Minha mãe e amiga dela Às vezes, chegava em casa Era meu padrasto com o amigo dele É assim ou não é? Quem entrava na nossa casa Quem tem a chave Convida Você vai entender uma coisa muito forte hoje aqui Quem tem a chave Convida Ou seja, o diabo pode não entrar na tua casa Pelo seu convite Mas pode entrar na tua casa pelo convite de alguém que também mora lá dentro Eu vou tentar falar de novo pra ver se você entende Quando você expulsa um demônio da tua casa E você tem autoridade com Deus Ele nunca mais volta Mas vem outros E aí, o que que fica dentro de casas que não tem a mesma espiritualidade? Fica assim ó Um coloca pra dentro Outro coloca pra fora Me arrepiei falando isso aqui Um coloca pra dentro E o outro coloca pra Ou seja Você tem que ficar ligado Porque é por isso que acontecem coisas na tua casa Que você não entende Quem dentro de casa Eu não ia pregar isso aqui ó Já tá marcado Quem dentro de casa Já passou E fez assim ó Ó, 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 ó Cheiro de charuto Ninguém fuma aqui Já aconteceu com a senhora? Eu vou aí então Olha isso aqui Você vê que eu tô mentindo Porque é meu falando Meu testemunho Só que o pastor Leonardo Não, o que eu falo É pra todo mundo O que que você já sentiu Qual o nome da senhora? Ana Cristina O que que aconteceu Ana Cristina? Não, onde você é Ana Cristina? Eu sou aqui de São Gonçalo O que que aconteceu? Vira e mexe É cheiro de cigarro É cheiro de cachaça É cheiro de incenso É de madrugada Eu acordo Como alguém estiver se focando Eu pela misericórdia Eu sou pastora Eu oro muito Mas é muita seta E tem pessoas da minha família Que moravam comigo Que abandonaram o senhor Ou seja, espiritual E sem cheiro de cigarro De bebida Ninguém fuma Ninguém bebe Ninguém fuma Ninguém bebe Do nada O que que você falou aí? Eu vejo muitos vultos Rodando no quintal Que moram várias pessoas Lá no meu quintal lá Tá na mesma casa que ela não, né? Não Que é um diferente Que é um diferente Eu sou de campus Você é de campus? É Eu sinto também cheiro de vela Sinto cheiro de flor De defunto Também Sério Muito sério Mais alguém? Você também sente? E você? Hoje mesmo? E aí, ó Aí, ó Tô pregando, tô alinhado Olha, olha aqui Ela aqui, ó O que que você falou? Hoje mesmo Quando eu tava vindo Se arrumando pra vir Eu senti Aí eu falei pra meu marido Fábio, que cheiro Ele é defumador Aqui dentro de casa Sabe que lá Usa defumador, né? Pra fazer a feitiçaria, né? No outro lado Olha só Fala assim O espiritual é real Mais forte O espiritual é real Só que tem um negócio Olha pra mim Tem uma chave Que se buscar o primeiro lugar O reino do céu E demais coisas Vão ser acrescentados O que que é demais coisas? É casamento Que é vida amorosa Financeiro Saúde As outras áreas Mas o espiritual é prioridade Buscar em primeiro lugar O reino do céu Prioridade é buscar o reino Nem todo mundo Que tá na igreja É espiritual E 90% que não é E aí o espiritual O que não é espiritual É carnal Tem mandia de falar assim Nem tudo é espiritual não Nem tudo é espiritual não Meu amor Deus criou a terra e o céu Ou criou o céu e a terra O céu e a terra Então primeiro criou o espiritual O material, o carnal O espiritual O teu corpo só tá vivo Porque o espiritual tá aí Teu corpo morre Teu espírito é eterno Teu espírito é eterno Outro tu vai pro céu Ou pro inferno Mas é eterno A tua carne não é Tua carne apodrece Então o espiritual é real E o espiritual envolve tudo O espiritual envolve Tudo Então aprenda uma coisa Você pode ser crente Você pode ser crente Mas se alguém na tua casa Não tá na mesma fé Não tá na mesma fiação Você vive batalhas espirituais Dentro da tua casa Se você não vive Dentro da casa Com a mesma espiritualidade Então você vive batalhas E qual é o problema? O maior problema não é o diabo entrar O maior problema é ele não sair Porque ninguém tá vendo Identificando Agora Olhe pra mim por favor Deixa eu falar uma coisa Que o pastor não tem coragem Pra falar Mas eu vou falar O diabo é mais forte do que você Ou é mais fraco? O que a Bíblia fala sobre isso? Ele é mais forte Por quê? Porque a Bíblia diz assim Maior É o que está Em nós Do que aquele Que está no mundo Maior é o que está Quem tá em mim é Deus Então maior não sou eu Maior é o que está em mim Que é Deus Do que o diabo Porque o mundo já é o maligno Então eu sou mais forte Aprenda uma coisa O diabo não derrubou Eva Batendo e tocando Só foi falando Porque o diabo Pra te derrubar Ele não precisa bater em você não Ele só precisa usar a boca de alguém Vou falar de novo Tem gente que tá disperso O diabo não quer que você escuta isso Aí eu começo a revelar Que o povo se liga Pra dar glória Escuta a senha Que eu tô te dando aqui Que é pra vida Olha o que que é forte Ei O diabo não derrubou Eva Batendo Porque o animal que ela possuiu Nem braço e perna tem O diabo não precisa usar Quem tem braço e perna O diabo só usa Quem tem boca E é por isso Que você vai ouvir Coisas Que vão te derrubar Te entristecer Te colocar pra baixo Te desviar Então o que que eu faço Eu paro de dar ouvido Porque o diabo fala E passa a ouvir o que a Bíblia diz Porque a fé vem te ouvir Ouvir a palavra de Deus O canal da fé é a audição De novo Segura O canal da fé é a audição A fé vem te ouvir A fé vem te ouvir Ouvir a palavra de Deus Então aonde entra a fé? Pelo ouvido Aonde entra a fé? Aponta pro ouvido Fala Pelo ouvido E aonde o diabo Tenta colocar a seta? Pelo ouvido Olha pro teu irmão Tu tá ouvindo Muita coisa que não agrada a Deus Você tá ouvindo Muita coisa que não agrada a Deus E você tem que ser sábio Por quê? Porque você vai conviver No meio de pessoas Que você não pode Dar ouvido Pra influenciar Falar Muitos vão falar agora Que eu vou ouvir Irmão Eu só ouço uma voz Pegou pastor? Fala É a voz do Espírito Santo Toda vez que a voz de Deus Aparecer pra você Logo em seguida A voz do diabo Também vai aparecer É por isso que Deus Fala contigo Tete a tete Fala Minha filha Eu vou te abençoar Aí o diabo Fala dentro de você mesmo Será? Deus fala Vamos mudar o teu marido E tu pensa Que ele ali Ninguém muda não Vou te prosperar Aí a tua mente fala Meu irmão Eu tô devendo Até Jesus voltar Tudo na nossa vida Que é espiritual Se prepara pra ouvir A voz de Deus E a voz do diabo Não existe espiritual Pra um lado só Tem crente que fala assim Ai pastor Eu queria o dom da visão Mas só queria ver anjo É a mesma coisa Eu quero ter olhos Só que eu quero só ver Pessoas do bem Pessoas do mal não Só quero ver polícia Bandido eu não quero ver não Eu só quero ver pessoas Não existe Tu vai ver o bem e o mal Você vai ver o bem e o mal Só que a questão É o que vai me influenciar Né minha pastora? É o que vai me influenciar E sabe o que vai me influenciar? Se Deus falou pra mim Não comer da árvore Do fruto do conhecimento Não tem cobre e serpente Que me convença Ao contrário Pastor não entendi Se Deus falou uma coisa comigo E meu marido não entender O problema é dele Porque a Bíblia vai dizer Estarão dois numa cama Um será arrebatado E outro ficará pra trás Estará dois na indústria Um será tomado Um deixado pra trás Estarão dois no campo Um tomado Um deixado pra trás Sabe o que significa? Porque muitas das vezes Jesus vai voltar E a salvação é individual As vezes quem dorme na cama contigo Não vai pro mesmo lugar que você Se não quiser buscar Então não pode me influenciar Aí eu perco minha fé Né pastor? Porque minha esposa Meu marido Meu filho A situação que eu vivo O quintal que eu moro Me perdoa Você não é uma pessoa Influenciada pelo Espírito Santo Você é uma pessoa Influenciada por aquilo Que te rodeia Então se você vai pro céu Se você morar na ilha De Angra do Gênes Que ninguém vai lá Numa rede Que aí ninguém te perturba Agora quem é cheio De Espírito Santo Vai ter que estar preparado Pra trabalhar na empresa Que vai ter endemoniados Morar no quintal também Que vai ter endemoniados E congregar em mais igrejas Aí até na IPTM Que alguns endemoniados Vão entrar Tem gente que começa aqui Ó, obreiro Obreiro Ó, 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 ó Tá orando Tá arrumando a cadeira Ó, ó Obreiro Jesus o culto vai começar Quem sentar aqui Vai ser curado Quem sentar aqui Vai ser visitado Quem sentar aqui Vai ser livre Quem sentar aqui Vai prosperar Aí ele tá arrumando A cadeira ligado Aí vem um outro Obreiro E fala assim, ó Tá torto Quer aparecer Quer aparecer pros homens Quer mostrar que é Se você não tem Um Espírito Santo Sabe o que você fala? Não quero mais fazer a obra Porque o diabo Quando tu trabalha pra ele Ele quer soltar fogos Pra você E Deus Deus você não pode ser influenciado Porque ou você acredita No que Deus fala pra você Ou você é movido pelos outros Aí você vive sabe o que? De inconstância Alto, baixo Tá em cima, tá embaixo Tá feliz e tá triste É quem tá desviado Porque você se motiva Por aquilo que você vê Mas quando você já espera Aprenda uma coisa Eu já tenho que estar Revestido de poder E esperar O mal dos crentes Que eles não tem Às vezes espiritualidade Sabe o que eles fazem? Eles evitam de pensar No que é ruim Fala assim, ó Gente, olha só Se o avião cair Pessoal, vai cair não Tá repreendido Em nome de Jesus Tá bom, deixa eu falar Se o avião cair Vai ter duas portas Não, tá repreendido Não fala não Que não vai cair Aí cai e não sabe o que fazer Toda vez que você vai voar de avião O que que acontece? O piloto é na moça Fala o que? Ó Senhores passageiros Em caso de uma emergência Luzes acenderão No chão do avião E mostrarão Seis saídas Dando duas na porta Duas sobre as asas Duas na saída Máscara de direção Cairão É assim ou não é? Tô cansado de viajar de avião Poltronas flutuarão Em caso de queda na água Tu quer saber disso? Tu vai voar agora Meu irmão Ô meu irmão Ô quem vai voar? Mas você tem que saber Por quê? Porque se tiver uma emergência E der pra sobreviver Você tá sendo avisado Treinado Ou seja Ei Quem tá preparado Pro dia mau Não é pego de surpresa Deus revelou pra José Que haveria fome No Egito Deus tirou a fome do Egito? Não Mas deu revelação pra ele Pra não passar fome Todo mundo passou fome Ele viveu prosperidade No meio do caos Porque a revelação Que Deus me dá Pode não mudar O que vai acontecer no mundo Mas pode me preparar Pra aquilo que vai acontecer Eu não ser atingido Eleva a suricanta lá Pastor Eu vou vir aqui No cu da revelação O Senhor vai revelar Que tem um buraco na rua Deus vai tirar o buraco Não Deus Vai mudar você de trajeto Vou parar de novo Mais baixo Perfeito Mais baixo Deus falar pra você Que os inimigos Tá vindo pra direita Ele vai tirar os inimigos Não Mas vai fazer você Sair mais cedo Pra esquerda Quando seus inimigos Chegaram a falar Cadê o profeta Elizeu Alguém vai dizer Deus revela o que tu fala Pra dentro do teu quarto Rei Não dá Olha pra quem tá do teu lado Diga assim ó O diabo já tentou Me pegar várias vezes Mas quando ele chega Eu já fui Deus já avisou antes Jeová avisa antes O diabo já tentou Me pegar tem muito tempo Só que quando ele chega Eu já passei Eu já fui embora Porque Jeová avisa antes Eu tenho chamado Pega na mão De quem tá do teu lado Diga assim ó Anda do lado de Deus Que dá certo O juiz vai falar Perdeu a causa Jeová vai falar Não acredita no juiz não A vitória é sua Hoje eu vou dar lugar O médico vai falar Já era É maligno Vai morrer do câncer Aí Jeová vai falar Filho não acredita nele Não porque O testemunho da cura Do câncer vai ser tão forte Que o médico vai se converter Por causa do teu milagre Todo arrepiado Alguém vai ser curado Hoje aqui dentro Olha pra mim Enquanto você adora O céu de São Gonçalo Tá se abrindo Deus está mandando O exército de anjos Aqui agora 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 Eita Escute Termino Pra orar Pra orar por libertação Pode se assentar Pra me terminar Aqui agora Fala pra quem Tá do teu lado Diga Deus anda com você Tem pastores Que falam assim Ó Lá na igreja Da revelação Eles desdenham Não desdenham Da profecia Da revelação Não sabe por que Quem tem a revelação Deus avisa Ele tem livramento Quem não tem a revelação Tá quebrando a cara A todo momento Porque não sabe O que vai acontecer Pergunta se o profeta Eliseu tinha A revelação Tinha Pergunta se Eliseu A revelação Tinha E não adianta ser rei Como Davi Se busca a resposta Com o profeta Samuel Rei eu não sou Mas respeita A unção profética Abre o bolo Que o pai da glória Davi era rei Mas ele tem que ir lá No profeta Samuel Samuca Pai do Senhor O profeta Eu posso ir para a guerra Aí falou Pode ir que a vitória é sua Certamente Vai alcançar E vai restituir tudo Então vamos embora homens Deus falou Que a vitória é nossa Tá revelado Tá revelado Profeita avisa antes Já desce correndo Já desce correndo Manda a cara Me preparar Um carro E ir embora Por quê? Eu já vi a tempestade Mas não tá chovendo Mas eu já enxerguei Deus já revelou Deus já revelou Deus já revelou Ei Só pra terminar Davi Foi levar pão e queijo Para os irmãos Antes ou depois Da revelação de Samuel Que ele seria rei Diga depois Ou seja Ele já sabia Que ia ser rei Mas ainda estava Servindo pão e queijo Davi sabia Antes ou depois Que ia ser rei De matar O gigante Sabia antes Porque Deus revelou Que ele ia ser rei antes Mas tá ele lá Rodando funda E pedra Por que que ele Continuou fazendo tudo Se ele já tinha sido Revelado antes Que ia ser rei Porque quando você Tá debaixo da profecia E revelação de Deus Você tá trabalhando E emprego Rindo assim ó Eu tô de passagem aqui Deus falou Que eu já vou sair E eu só tô aqui Com o propósito Eu já sei Onde eu vou chegar Eu já sei Olha aqui Eu tô todo arrepiado Comanda Deus está falando Pra alguém Hoje aqui Olha pro termômetro É por isso que tem gente Que não te entende Por isso que tem gente Que não tá entendendo O que tá acontecendo Na tua vida Tem gente que tá dizendo Calma Tá ficando fanático Vai devagar Tá me preocupando Por que que você Tá assim Deus tá dizendo Pra falar pra alguém Quem não enxerga O que você enxergou Não se alega Com o que você Já se alegrou Depois que dá certo Vem um montão Atrás de mim Parente que eu não sabia Nem quem era meu parente Eu sou primo Eu sou primo de Décimo oitavo grau Filho da tua tia Da prima Da neta Da tua tia Joaquina Silva Nunca vi na minha vida Aí aparece Sucesso Aí Vendo uma coisa Meu amigo Comendo ovo Vestindo duas camisas Dormindo numa cama Com quatro pessoas Minha mãe Meu padrasto Meu irmão Cama dura Não sabia que era mais dura Se era o chão ou a cama Passando uma luta Parentela Esqueceu de nós Ninguém dava uma cesta básica Pra gente comer Minha mãe depressiva Numa cama Passou uma fase Muito ruinzinha E eu venho Naquele cenário Aí eu ia num culto Daqueles Que as irmãs Passada por Deus Sentava lá no banco Final E Deus Só vai ser Rapazinho de blusa preta Fica de pé Aí eu olhava pra alguém Ficava de pé Aí eu falava Vou usar você Como um vaso De profundidade Vou soprar teu nome Nos quatro cantos da terra E vou te usar Pra sentar na mesa de reis Tenho pressa Pra voltar E tu vai fazer Esse avivamento Acontecer Você será Um, dois Não, um, dois Que vai ser Que vai envolver Dentro dessa obra Que eu vou fazer na terra Porque eu tenho pressa Aí eu voltava Pra casa de ônibus Olhando pra essa Em um real Eu botava a camisa de escola Pra não pagar Aí eu come pensando O pecado Botava a camisa de escola Pra não pagar Passagem de ônibus Porque eu não tinha dinheiro Só pra ir pro culto E voltava eu E Deus falava assim Ó Não desarruma as malas Porque tu vai viver Num avião Eu falei Não tem dinheiro Nem pra andar de ônibus Aí quando você vive A promessa realizada Igual eu tô vivendo Eu lembro Tudo lá de trás Dizendo assim Mas Deus me avisou Tudo antes Esse Deus Ele fala Poderosamente Olha pra quem tá Do teu lado Diga Você tem que começar A acreditar mais Naquilo que Deus fala Esquece que o Zô Tá falando pra você A tua realidade Não é a realidade de Deus Tu tá vendo hoje Tá preocupado por quê? Tá chorando por quê? É verdade Eu não é Deus Tu está falando pra alguém Hoje aqui Sai da tua esfera E vem pra minha Sai da tua visão E vem pra minha Sobe esse degrau Sobe essa escada Vem Vem Eu vou deixar você adorar Nada pode intercalar O louvor do meu coração O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios não quero não E esvo aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Não vou dividir A minha dor Exclusiva é O meu coração Vivo Vivo só pra ti Não abro mão do céu Prefiro No esconderijo do altíssimo A sombra do homem potente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleça E ele te livra Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobre Com tuas pernas E debaixo de tuas asas Eu estarei seguro Eu não tenho Eu confuso no tudo Nem seta Que voa Pega 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 Olha pra quem tá do teu lado e diga assim ó É do Senhor Fala é do Senhor É do Senhor Ninguém vai me influenciar mais Podem falar o que quiser Não vou mudar o meu projeto É do Senhor Ele está aqui Ele está aqui Tão certo como o ar que eu respiro A presença dele está aqui E a presença dele vale mais do que o pão que me alimenta Que a água que me sacia Que o olho é a prata É a presença do Senhor que está aqui A glória de Deus está aqui Eu sinto o mover de Deus aqui Eu sinto o amor 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 de Deus aqui Obrigado.